E eu quero que vocês aplaudam com muito carinho, porque ele é o verdadeiro rei do piseiro, Milton Ribeiro! Ah, que toca o seu sucesso! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, parece que tu bebeu, esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é! Vixi, a mulher me confundi! Agora ela rasga os pães de prato, Milton Ribeiro, o rei do piseiro! Eu sou casado, mas já fui da putaria, acontece que hoje em dia eu tô bastante mudado, tô apertado e depois o vídeo vaza, grupo do WhatsApp. Minha mulher recebeu, tem um gaiaco com a roupa igual a minha, roxando na pisadinha, ela jura que sou eu, mas acontece que o piseiro é diferente, eu sou inocente, esse cara não sou eu! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, parece que tu bebeu, esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, parece que tu bebeu, esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é! Eu sou casado, mas já fui da putaria, acontece que hoje em dia eu tô bastante mudado, tô apertado e depois o vídeo vaza, No grupo do WhatsApp, minha mulher recebeu, tem um gaiaco com a roupa igual a minha, roxando na pisadinha, ela jura que sou eu, mas acontece que o piseiro é diferente, eu sou inocente, esse cara não sou eu! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, só a roupa e o boné! Ei, mulher, parece que tu bebeu, esse cara não sou eu, eu sei lá quem diabo é! Vixe, Maria, onde é que eu vou dormir hoje? Vixe, Maria, onde é que eu vou dormir hoje? Você não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Então me deixe resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor E não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Milton Ribeiro, o rei do piseiro Eu lembro quando nós nos conhecemos Não havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua diferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Aqui só toca sucesso Todo mundo dançando Vamos lá Pela cerveja que esquentou Você tá chorando Você tá chorando, ele tá se divertindo Tomando cerveja com os amigos E você se destruindo Calma, ele não merece É um por cento do teu amor Quem errou foi ele E nunca te deu valor Chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Nunca chore por quem não merece Vem curtir meu piseiro, mãe Enquanto você tá chorando Ele tá se divertindo Tomando cerveja com os amigos E você se destruindo Calma, ele não merece É um por cento do seu amor Quem errou foi ele Que nunca te deu valor Chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Milton Ribeiro Eita forrozinho bom, não é não, gente? Obrigado, meninas Esse menino é tão cheiroso Olha, ela que tá falando É verdade, gente Eu já perguntei pra ele qual é o perfume dele Mas é muito bom, viu, gente? É segredo É segredo Devia lançar uma fragrância Com o nome Milton Ribeiro, hein? Boa ideia Olha, ó Caçam os patrocínio aí, quem sabe Pois é, pois é E aí eu aproveito e já faço a propaganda Milton, essas músicas suas estão no DVD, não tá? Essas estão no CD novo CD novo CD novo CD novo, nós nascemos No DVD você não cantou uma dessas também? Não A gente gravou no DVD no ano passado Ano passado Essas estão no CD novo A apresentadora tá meio desatualizada Eu gosto tanto dele Que eu ouço tanto Que eu já não sei se é do primeiro Se é do segundo Mas é sucesso Obrigado É sucesso Eu gosto muito do trabalho desse menino Primeiro lugar Porque ele é um ser humano assim maravilhoso E eu costumo dizer que quando Deus abençoa o ser humano Ele consegue tudo, né? Com muita garra, com muito trabalho Ele faz show a semana toda E eu vou falar isso por conta e risco meu Agora vai ser a hora da bronca Hora da bronca Por conta e risco meu Amigos, se vocês não conseguirem ter uma ideia Não copia É muito feio, gente É muito feio Ele tem lá o rei do Piseiro É reconhecido É tudo certinho, não é? A gente A marca, patente, tudo bonitinho Com certeza O único rei do Piseiro do NPI Que consta são meus Sim Aí como é um nome O pessoal Passaram a conhecer Que é um nome gostoso E um nome que Que atrai a muitas coisas Sim, sim Que Piseiro quer dizer reuniões de pessoas A pessoa vai para dançar Beber e falar da vida alheia Aí o povo hoje Todo mundo pegou o Piseiro Não, eles estavam até lançando Um sertanejo Piseiro agora Também Não é verdade? É bastante Eu acho assim, sabe gente? Eu acho que a gente precisa de coisas novas Criadas E se todo mundo criar um pouquinho A gente vai evoluir a nossa cultura Vai ser bem melhor Então, olha Não aceite imitações Por favor Obrigado Esse é o original Milton, telefone de show 011 São Paulo 9928 8360 011 9928 8360 E levar para todo o Brasil E muitos shows em 2020 Obrigado, Cidinha Beijo, querido É nóis Aqui deveria chamar Festa da Cidinha Veiga Festa da Cidinha Veiga A gente vê e todo mundo se divete Pois é Até eu Até eu Não, mas eu falo, gente Eu digo isso para mim Não é uma profissão Isso para mim É uma diversão Eu amo o que eu faço E eu estou aqui Igualzinho a vocês Não tem essa diferença de Eu sou apresentador E vocês são telespectador Não, nós somos um só E é por isso que Graças a Deus É o sucesso que é Obrigado, Cidinha Obrigada, amor Valeu, minha gente Obrigado Dá beijo Assim eu sinto um pouquinho Mais do perfume Obrigado, Cidinha Obrigado, Cidinha